Todas essas pessoas estão aqui no Recanto do Bosque reunidas para cobrar providências em relação a um problema que vem trazendo preocupação. E quem vai explicar direitinho pra gente que problema esse é a Zetinha, ela que tem uma mercearia bem em frente a esse orelhão. Você é uma espécie de uma liderança aqui, né? É, mais ou menos. Sou aqui amiga do pessoal, né? A gente é muito unida, é igual uma família. E eles vêm aqui no prédio pra me ligar, né? No orelhão, eu ligo pra consulta. Só que tem três meses que o telefone tá estragado. Já liguei na Anatel, já liguei na Oi, na Prefeitura. Um joga pro lado, o outro joga pro outro. Aí a Oi me deu um retorno falando o quê? Que vão tirar todos os telefones que tá estragado, que não vai repor outros. E quem quiser, que coloque uma linha telefone fixa em casa. E que só custa R$19. Mas não é todo mundo que tem condição de pagar R$19, né? Por mês, pra ter uma linha fixa. É, essa reclamação da Zetinha aqui, ó, parece uma coisa à toa, mas esse orelhão, que foi colocado em frente à mercearia dela há quase 20 anos, está há três meses sem funcionar. Tá mudo, não tá funcionando. Aí você deve estar pensando, né? Peraí, em época de celular, tanta tecnologia, o que esse povo quer com orelhão? Chega aqui essa senhora. Nós vamos explicar a importância desse telefone público para a população. Porque muitas dessas famílias, né? Não conseguem atendimento aqui no posto de saúde do bairro, que estaria sem médico. E aí precisa o quê? Agendar atendimento no 0800. Aí vocês vêm aqui pedir socorro pra Zetinha. É, pede pra ela, aí ela tenta, tenta, aí ela diz, não consegui. E quando precisa tentar ligar no 0800, é através desse orelhão? É, aqui, através do orelhão. O que mais que a senhora pede pra ligar pra onde mais aqui? Às vezes eu tenho uma filha que mora em Mato Grosso, às vezes eu quero fazer uma ligação pra ela e não consigo. Aí a Zetinha que ajuda a senhora? Aí ela que me ajuda. Agora? Ela ajuda a gente aqui no setor. A senhora não tem celular? Não, não tenho. Além dela não ter celular, ela tava contando também que aqui se andar com o celular na mão, o que que acontece? É roubado na hora. Então, o ladrão andou com o celular na mão, que é perigoso. Nossa, é na hora. Agora, Zetinha, então, esse orelhão, ele é muito importante, principalmente pras pessoas que querem ligar no 0800 pra marcar consulta, principalmente idoso. Isso, aqui é muito importante. E outra, aqui não tem médico, não. Vai fazer um ano agora em agosto que o posto daqui de saúde não tem médico. Então, a gente tenta no 0800, né? Pra ver se consegue. Também não consegue, né? É muito difícil. Aí, a única solução que a gente tem é esse telefone, não só esse, né? Mas tem muitos telefones públicos que a Oi quer tirar e não tem condição de tirar, porque a população é muito pobre, não tem condição de pagar R$19 por mês, com uma linha fixa, assim que eles me falaram. Então, não pode tirar, não. Não só daqui, é de nenhum lugar, né? Tem que manter. A gente paga os nossos impostos pra isso, né? E tem um outro detalhe que você que tá vendo essa reportagem pode estar pensando. Mas por que que não liga no 0800 pelo celular? Não. O 0800, pra marcar consulta, não atende ligação de celular. Não, não atende. Todo mundo realmente tem telefone celular, mas o 0800 não atende, não liga. Telefone celular, não liga o 0800 pra marcar consulta. Então, ele está aqui, ó, há quase 20 anos, já tá bem danificado, né? De fibra de vidro, já tá quebrado aqui, mas vinha sendo utilizado aí pelos moradores aqui do recanto do bosque. Então, é uma reclamação que eles estão fazendo, porque tanto a empresa, quanto os órgãos de regulação garantem que não vão consertar. Não, eles falaram que não vai consertar e que eles vão tirar. Não só esse, como todo telefone público que está estragado em Goiânia, que vai tirar. Que não vai repor outro e não vai consertar. Essa senhora que está comigo aqui, ela tem parente em vários estados, tem parentes em vários estados, por exemplo... Maranhão, Belém do Pará, em São Paulo, em todo canto. E a senhora usava esse orelhão? Usava, usava. Quando eu não tinha... Eu tenho celular, mas eu nem faço questão de ligar no celular, não. A senhora usava muito o orelhão? Usava o orelhão. E agora? Agora não pode, está estragado. Além de falar com parentes, a senhora também usava até para marcar consulta. Para marcar consulta. E agora nem isso. Eu estou com dois exames para entregar, não tem médico, ninguém atende lá. É desse jeito aqui. O orelhão para ligar no 0800 está quebrado? Está quebrado. Agora tem uns três meses que está quebrado. Está quebrado e nós queremos a solução. Porque nós não podemos estar... De ser lá, não liga, né? Eles ligam... Não, o celular não atende, não. E quem vai comprar um celular só, um telefone só para fazer uma ligação? Não. A gente liga usando esse porque é mais próprio. E nem todo mundo tem condição de ter uma linha em casa de telefone? Não. Aqui mais ou menos as pessoas é baixa de situação. Então tem que consertar esse aparelho aqui. Tem que consertar. Muita gente precisa desse telefone? Precisa desse telefone. A dona Antônia, ela também utiliza esse orelhão? Todo mundo aqui utiliza. A senhora liga para onde? Eu ligo, a gente quer ligar para pegar uma consul, marca uma consul. Inclusive meu cunhado já tem uma semana que eu estou tentando, o celular não consegue. Tenta falar no 0800 pelo celular? Não, eles falam que o celular não aceita. E aí o orelhão quebrado? Orelhão quebrado. Inclusive o pessoal do Recanto e do Brisa também, porque todo mundo aqui utiliza esse orelhão. Porque desse lado que nós estamos aqui é Recanto, lá do outro lado da rua já é Brisa da Mata. Exatamente. Então os dois setores utilizam esse orelhão. Mas ninguém consegue. Desde que ele apresentou defeito. Tem outro ali também, mas não está funcionando. E aí, como é que a gente faz? Ninguém aqui tem condição de ter telefone fixo em casa não, gente. É caro para a gente. A gente já tem outras prioridades, né? Então, na verdade, o celular não liga no 0800 e nem todo mundo tem condição de ter um telefone fixo. Não faz. Você bota uma linha telefônica, cada mês vem um preço. Aí o orelhão não funciona. Agora eles vão tirar o que a gente precisa? Já basta as outras coisas que a gente não tem aqui. Que é segurança, né? Que é médico no postinho que não tem. Só tem na parte da manhã. Agora até o orelhão também vai tirar? E nós vamos ficar como aqui? Incomunicável aqui. Pois é, mas na parte da tarditinha agora já não tem mais. É médico, ninguém tem. Então, na verdade, vocês estão aqui, vão ficar até incomunicável. Ah, mas como é que a gente vai fazer? A Zé tinha que tentar ajudar, né? Aí quebrou, eles vão tirar em vez de arrumar. E já tiraram de outros pontos também? Não, aqui não existe mais. O que tem aqui é esse e aquele ali. Os outros que quebraram? Ah, está tudo quebrado e eles estão arrancando. Assim que estraga, eles retiram? A gente liga para vir arrumar, em vez deles arrumar, eles tiram. Dizem que não tem utilidade nenhuma, mais o orelhão, não tem como. Mas aí esse aqui tem? Tem para nós, tem, né? Se não tem para eles, para a gente, para a população, tem. Bom, a Regina, ela mora há cerca de 19 anos aqui no bairro, já utilizou muito esse orelhão aqui? Já, já utilizei muito, muito, muito. Eu trabalhava fora, meus meninos aqui, entendeu? Alguma coisa acontecia, porque aqui todo mundo somos amigos. Ligavam para mim de orelhão, eu ligava. Hoje não tem mais. Agora, e principalmente quem precisa marcar uma consulta, um retorno ao médico? Não consegue, não tem como, porque está estragado. Não tem jeito, celular não faz. E nem todo mundo tem condição de ter uma linha em casa? Não tem, nem todo mundo tem. Quando eles falam que um aparelho como esse não tem muita utilidade, eles não conhecem a realidade daqui? Com certeza que não. Uma das pioneiras aqui da região, da Ana Aparecida, já usou muito esse telefone aqui. Muito, muito, muito. Tem muitos anos esse telefone aqui, Rosa. Agora, quando eles falam em retirar, como é que é? Ah, não pode, né, Rosa? Não pode tirar, né? Eles têm que fazer a manutenção deles, né? Agora, os outros que quebraram aqui no bairro, eles fizeram foi retirar. Foi retirar, é. Bom, a senhora tem celular, mas se andar com o celular na rua aqui, o que acontece? Uai, a gente é assaltado, né? Meu celular fica mais guardado que andando com ele na rua. Tem muito assalto aqui? Tem muito assalto. E o orelhão, a senhora já usava pra quê? A gente usava mais porque eu tenho problema de glaucoma, a gente liga pro hospital, entendeu? E, aliás, eu fiz cirurgia esses dias. E agora com o aparelho queimado? Aí ele queimado não tem como a gente ligar, né? Aí a gente tá pedindo providência pra pessoa consertar, né? Porque quando liga do celular, o 0800 não atende? Não atende, não tá atendendo. Aí o que vocês tinham aqui é de orelhão, não tá funcionando? Tá funcionando mais, entendeu? Aí tem minha menina, vem aqui pra me ver aqui. A minha menina já perdeu um celular dela também, entendeu? E nem todo mundo tem condição de ter uma linha em casa? Não tem condições. E celular de pó, você já viu como é que é, né? Não tem condição de ter uma coisa boa. E quando tem o ladrão? Tem o ladrão, leva. Então, o que vocês querem, então, é que seja consertado esse aparelho? Tem que consertar, porque precisa pra todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui. A região inteira utiliza esse aparelho? Todo mundo utiliza. Bom, então a gente viu que esse telefone público é muito importante para os moradores, né? Tanto do Brisas, que fica do outro lado, quanto do recanto desse lado aqui. Zetinha, então, manda um recado pras autoridades, pra Anatel, quem quer que seja, pra não retirar esse aparelho aqui. Uai, a minha reclamação, né, é pra todas as autoridades, a Anatel, a Oi, o Iris, que não é pra tirar esse orelhão, não só esse, de Goiânia inteiro, porque a obrigação deles é arrumar os telefones, não é retirar, não. Como que a população vai viver? Vai ligar? Não tem condição, não, uai. Eles não vão aceitar tirar esse aqui? Não, de jeito nenhum. Eles podem vir arrumar e tomar, tirar, não. E é pra repouso que eles tirou. É pra repouso, porque nem todo mundo tem dinheiro pra pagar telefone fixo, igual eles me falou. Inclusive, Zetinha, vamos só mostrar aqui, André, quando o pessoal do mototaxi coloca aqui no chão, tá o 9090, ou seja, eles aceitam ligação a cobrar. A pessoa vem no orelhão, né, faz a ligação, usando aqui o 9090, para cobrar na central de mototaxi, né? É, então, na verdade, assim, ó, é muito útil, né, quem precisa de um mototaxi, não tem celular, olha aí, ó, quase todos tem ali o 9090. Isso quer dizer que é o número que a pessoa liga a cobrar na central de mototaxi. Então, muita gente utilizava esse orelhão. Muita demais, muita mesmo, tem três meses que tá estragado. Vocês querem a manutenção? Querem a manutenção. Não só desse, é o telefone que eles tirou, porque a obrigação da prefeitura é manter a cidade. Isso aqui também é um patrimônio histórico nosso, os orelhão, como que vai tirar?